Você fugiu pra cá pra se esconder, foi? Ai, mãe, eu não quero saber de exército, não. Eu quero é cuidar das batatas daqui. Mas não tem o que fazer. Takeru, você é da terceira geração. Tem que entrar na força de bombeiros de Tóquio. Não fazer nada é perigoso demais. Vai acabar matando as batatas que tanto gosta. Um homão desse tamanho, com uma coragem desse tamanhico. A mãe morre de orgulho doce, porque eu sei que você tem um fogo desse tamanho aí dentro. Eu só quero viver na calmaria, trabalhando na plantação. Não fala bobagem. Olha a extensão desse campo. Isso não é trabalho fácil coisa nenhuma, sabia?